Vamos lá, minha gente. Comerciantes de Londrina estão otimistas com as vendas para o Dia dos Pais. Este ano a data cai no dia 8 de agosto. Já com a vacinação mais avançada, a mudança, a perspectiva é outra. A expectativa de crescimento das vendas passa dos 13%. O clima é de otimismo. O comércio da cidade tem expectativa de crescimento de 13,48% das vendas em comparação ao mesmo período do ano passado. O percentual superou a média apontada no Paraná, de 9,64%. Os empresários londrinenses também estão mais confiantes em relação ao cenário econômico para os próximos meses. 61% afirmaram estar esperançosos. Outros 37% continuam preocupados. Nós entendemos que existe uma segurança maior do comércio com falta no desenvolvimento da economia frente às previsões de um PIB maior, de uma retomada mais consistente. Os dados foram obtidos em uma pesquisa realizada pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná, a FACIAP, e a Associação Comercial e Industrial de Londrina, a CIL. O levantamento foi realizado entre 12 e 19 de julho. Foram ouvidos mil comerciantes em todo o estado, 500 de Londrina. Quando o estudo foi feito, a cidade realizava o Londrina Liquida. Isso colaborou para uma visão mais positiva do empresariado. Outros dois fatores que influenciaram foram a flexibilização dos horários do setor produtivo e também o avanço da vacinação. 88% dos entrevistados consideram que o Dia dos Pais deste ano será melhor do que o do ano passado por esse motivo. As pessoas têm a coragem de ir às lojas, ir à rua, realizar as suas compras e celebrar um pouco mais, com mais alegria e mais segurança. O levantamento mostrou que o consumidor está mais cauteloso. 56% dos entrevistados responderam que já estão pesquisando o preço do presente para o Dia dos Pais. Eles revelaram que têm procurado principalmente em sites de busca, sites de lojas próprias e redes sociais. O estudo ainda mostrou que 44% deles devem comprar em lojas físicas e 38% nas virtuais e 19% nos shoppings. O empresário tem que estar preparado em termos de tecnologia para não perder o seu cliente. O empresário tem que estar preparado em termos de tecnologia para não perder o seu cliente. O empresário tem que estar preparado em termos de tecnologia para não perder o seu cliente.